Olá, doutor Alain Dutra aqui. Existe uma crescente preocupação com a deficiência desse mineral que eu vou falar. O nosso solo está se empobrecendo progressivamente, a nossa alimentação frequentemente não supra as necessidades e muitas vezes negligenciamos esse nutriente vital, apesar de ser um dos que mais precisamos diariamente. Pessoal, o potássio definitivamente é um dos minerais, um dos nutrientes mais importantes e vitais. Claro que muitos são fundamentais, mas o potássio, eu diria, estaria no topo da lista junto com o magnésio. Ele é mais do que um simples mineral, ele é um eletrólito essencial que trabalha lado a lado com sódio para garantir que tudo funcione de forma harmoniosa, só que ele é muitas vezes esquecido. Agora você pode estar se perguntando, por que ele é tão fundamental assim? Bem, imagine o potássio como um grande maestro de uma orquestra. Ele comanda uma enzima crucial que opera a bomba de potássio sódio. Pessoal, essa bomba está presente em cada centímetro do nosso ser, das nossas células nervosas às musculares. É como se fosse a bateria que dá vida às nossas células. Ela é responsável por movimentar impulsos elétricos e assegurar que nossos músculos, incluindo o coração, funcionem da forma mais correta. Além disso, o potássio nos ajuda a combater dores musculares, auxilia na digestão e nos dá aquela energia extra para enfrentar o dia a dia. Um fato interessante, apesar do sódio estar facilmente acessível em nossa dieta, nossa alimentação, graças ao ony presente sal de cozinha, o potássio é muitas vezes esquecido. Muitos de nós, sem saber, estamos ingerindo menos potássio do que deveríamos. Isso acontece porque muitas vezes optamos por alimentos ultraprocessados e com muito açúcar e esquecemos dos vegetais ricos nesse mineral tão essencial. Uma viagem rápida ao passado nos mostra que nossos ancestrais, da idade da pedra, eram verdadeiros fãs do potássio. Estudos já revelaram que eles consumiam muito mais desse mineral do que nós fazemos hoje. Hoje, incrivelmente, eles consumiam quatro vezes mais do que a recomendação diária atual, que já é de 4.700 miligramas para um adulto. E adivinhem, a maioria de nós consome apenas metade disso ou até menos. Talvez devêssemos aprender uma coisa ou duas com nossos ancestrais. E para os céticos que se preocupam com o consumo excessivo de potássio, aqui vai uma curiosidade. Nossos rins, quando saudáveis, são perfeitos em eliminar o excesso desse mineral. Já com o sódio, a coisa não funciona tão bem assim. Especialmente se você tiver pouco potássio. A menos que alguém esteja em um estágio avançado de insuficiência renal, o potássio, em quantidades adequadas, ele é benéfico e pode até ajudar a proteger contra problemas desse órgão. Portanto, a minha dica é, vamos buscar no mínimo atingir o valor recomendado diário de 4.700 miligramas por dia. E acredite, não é necessário correr atrás de suplemento caro. Logo mais, eu vou compartilhar algumas dicas práticas para que vocês possam obter essa quantidade por meio de alimentação. Então, se for a primeira vez aqui sua, clique em inscrever-se. Gostou do conteúdo? Não esqueça de dar um joinha. Espalhe essa informação nos seus grupos de redes sociais, de WhatsApp, especialmente entre seus amigos e familiares. Ajude a espalhar a palavra. Pessoal, a história se complica porque muitos de nós não percebemos a deficiência de potássio porque essa deficiência tem o dom de se esconder. Pasmem! Cerca de 98% do nosso potássio está discretamente abrigado dentro das células. Ele é um íon intracelular, igual o magnésio. Por isso, um exame de sangue padrão pode não revelar o quadro real. Somente o quadro quando está muito grave. Então, é necessário um olhar mais detalhado usando um teste específico, que é o exame de potássio intracelular, intra-elitrocitário. O problema é que níveis moderadamente baixos de potássio são muito comuns na população em geral e os sintomas iniciais de deficiência de potássio podem ser bem nebulosos e vai confundir muita gente. Mas vamos lá, vamos entender. Você já se sentiu com aquela sensação de fadiga inexplicável? Ou talvez tenha uma leve dificuldade para respirar, por faqueza no diafragma, que é esse músculo da respiração, e afeta um pouco até a sua respiração e as palpitações no coração. Já sentiu? O coração vai bater de uma forma descompassada na deficiência de potássio. Porque essa bomba que eu mencionei é fundamental dentro do macapasso natural do coração. Então, esses podem ser os primeiros sinais de que algo não está bem no que se diz respeito ao potássio. A falta desse mineral pode levar os seus nervos a não funcionarem tão bem. Vamos lá. Imagine o seu cérebro como um computador. Quando o potássio está baixo, esse computador começa a funcionar de forma lenta, com dificuldade para processar as informações. Sentir-se com a névoa cerebral, o fogo mental, com reflexos lentos e até formigamentos, são manifestações comuns dessa deficiência. Você vai ficar mais sujeito a cansaço muscular e vai obter pouco rendimento em atividades físicas. Seus músculos também vão sentir a diferença, tornando-se mais fracos, cansados e propensos a espasmos e câimbras. Mas, vamos mais fundo. Até mesmo o funcionamento dos seus intestinos podem ser afetados. Já sentiu aquele desconforto no intestino preguiçoso ou constipação? Pois bem, ele também depende da bomba potássio-sódio para funcionar bem. E a pressão arterial? Sim, ela também depende do potássio, é influenciado por ele. Ele vai ajudar a relaxar as paredes arteriais junto com o magnésio. Então, você pode acabar desenvolvendo pressão alta. E os riscos associados à deficiência desse mineral são inúmeros. Desde doenças cardíacas, especialmente o risco de sofrer um acidente vascular cerebral, um AVC, passando por problemas renais. Maior risco de diabetes, maior risco de resistência à insulina, até o enfraquecimento dos ossos, levando à osteoporose. Com a falta de potássio, o corpo vai ter uma tendência a ser mais ácido e você vai ficar mais inchado ou inchada devido ao descontrole dos líquidos. É só observar quanta gente tem inchaço nos tornozelos, o que pode ser sinal de deficiência de potássio. Em casos mais críticos, essa deficiência pode se transformar em algo chamado hipocalemia. E aqui, meus amigos, o cenário se torna realmente preocupante. A hipocalemia traz sintomas como arritmias cardíacas, fraqueza muscular profunda e intolerância à glicose. Entretanto, é importante notar que a hipocalemia não se origina apenas na dieta pobre em potássio, mas também pode adivir de problemas nos rins, também de uso prolongado de diuréticos e até mesmo situações de desidratação muito intensas. E para quem acredita que está a salvo, ouça bem. Existem grupos mais vulneráveis à deficiência de potássio. Se você toma diuréticos muito comuns no tratamento da hipertensão ou doenças cardíacas, cuidado! Esses medicamentos frequentemente levam a peso de potássio. Então, converse com seu médico e não retire nenhuma medicação por conta própria, ok? Pessoal, vômitos, diarreia, diabetes, consumo excessivo de açúcar e carboidrato, uso recorrente e laxantes, alcoolismo, atividades físicas intensas sem reposição adequada de eletrólitos, todos esses itens podem colocá-lo no grupo de risco para deficiência de potássio. Então, traumas, tanto físicos quanto emocionais, podem ter impacto nessa questão do potássio também. Um alerta para os entusiastas da dieta cetogênica, da qual também sou muito fã. Começar essa dieta sem a devida atenção à ingestão de vegetais ricos em potássio pode levar a uma perda significativa desse mineral. Isso acontece porque na dieta cetogênica, nossos depósitos de glicogênio, que retém água, são esvaziados e com essa água vão embora também vários minerais, incluindo o importante potássio. Então, aquela famosa fraqueza associada às cãibras, que acontece que começa uma dieta cetogênica de maneira inadequada, se dá por isso, pela falta de potássio. Então, preste atenção nisso se você for fazer a cetogênica. Essa dieta fantástica precisa ser feita com muita atenção. A maioria das pessoas, hoje, consomem uma quantidade alarmante de alimentos ultraprocessados. E qual é o resultado? Uma deficiência em diversos nutrientes e o potássio é um dos principais. Quando consumimos alimentos carregados de sódio, como salgadinhos e fast food, um inchaço nas mãos, nos pés, até nas bolsas, embaixo dos olhos, aparece. É o resultado da avalanche de sódio presente nesses alimentos ultraprocessados. E adivinhem, isso desequilibra ainda mais a relação potássio-sódio no nosso corpo, exacerbando a deficiência desse mineral. E a nossa comunidade de membros, que tira dúvidas comigo, diretamente em lives exclusivas semanais, já aprendeu muito sobre saúde. Conheça esse e outros benefícios. Basta clicar no botão abaixo e seja membro. Então, qual é a solução para combater essa deficiência de potássio? A resposta é mais simples do que você imagina. Basta voltar para a alimentação natural. Digo a vocês, se trocarem os alimentos ultraprocessados por alimentos naturais e integrais, a deficiência de potássio será coisa do passado. E o melhor, sem a necessidade de suplementos. Desafio você a tentar. Consuma alimentos ricos em potássio e reduza os ultraprocessados. Tente por um mês e sinta a diferença. Se você sofre com inchaço, tenho certeza que você vai notar uma grande melhora. Muitos podem pensar na banana quando o assunto é potássio. Apesar de ser uma boa fonte, sim, há alimentos que oferecem ainda mais desse mineral. O abacate, por exemplo, é uma das plantas mais ricas desse nutriente. Um abacate pequeno tem cerca de mil miligramas de potássio. Verduras folhosas, como couve, rúcula, agrião, alface, bustada, entre outras, famosa salada de folhas. Fornece entre 500 e 800 miligramas por cada xícara. A batata doce, que é um alimento versátil e saboroso, oferece 337 miligramas a cada 100 gramas. As amêndoas, além de deliciosas, trazem 730 miligramas de nutrientes em 100 gramas. A beterraba tem 350 miligramas por 100 gramas. E a água de coco tem 600 miligramas em um copo simples de 200 ml. Todas essas são ótimas opções. Ainda temos outros alimentos maravilhosos, abóbora, feijão branco, aveia, salmão e sardinha, que não podemos esquecer. Com essas escolhas, incluindo diariamente na sua dieta, você estará bem no caminho para atingir a quantidade diária necessária e recomendada de potássio. Outro detalhe, se você começar a incorporar mais desses alimentos na sua dieta e retirar os ultraprocessados, não se surpreenda ao ver muitos seus problemas de saúde, como inchaço, fadiga e câimbras, e mesmo pressão alta, começar a melhorar e até desaparecer. Continue comigo, assista esses dois vídeos relacionados, são sensacionais. Um deles é o que acontece se você comer abacate todos os dias, e o outro vídeo é sobre a carne com a pressão alta em semanas. Não deixe de assistir, estão aparecendo aí na sua tela. Clica aí, pessoal, clica aí. Muito obrigado pela sua atenção, fico muito feliz pela sua vontade de ter assistido esse vídeo até o final. Um grande abraço, um beijo no seu coração, você espera!